Um oásis no meio do cerrado. Este local é o Distrito Federal, de acordo com o Atlas Esgotos, parceria da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades. Segundo o estudo, 83% dos esgotos residencial e comercial são coletados e tratados na capital do país e o resíduo que é despejado no Lago Paranoá, por exemplo, tem 95% da carga orgânica retirada. Nessas estações da bacia do Lago Paranoá, o esgoto é tratado a nível terciário. Então a gente tem uma preocupação na remoção de nutrientes, que seria o fósforo e nitrogênio. O lançamento de nutrientes de fósforo e nitrogênio leva a uma proliferação de algas e desencadeia um processo de eutrofização, que pode levar a mortandade de peixe, redução de oxigênio da água. Mas a realidade de Brasília é bem diferente do restante do Brasil, por dois motivos. Segundo o Atlas Esgotos, mais da metade dos municípios brasileiros não coleta e trata o esgoto. E 61% da carga orgânica produzida diariamente no país, o que equivale a 5.500 toneladas de resíduos, são despejadas no meio ambiente sem tratamento, principalmente nos rios. O resultado é que mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios do país estão com a qualidade da água comprometida por conta do excesso de carga orgânica, sendo que em 75% dessa extensão, não são permitidas a captação para abastecimento humano devido à poluição hídrica. O rio Tietê, na capital paulista, é um exemplo. Isso porque os maiores problemas com água, segundo o Atlas Esgotos, estão concentrados próximos aos grandes centros urbanos. Segundo o estudo, para universalizar o saneamento básico no Brasil, é necessário um investimento de quase 150 bilhões de reais até 2035. Mas, pela Constituição, esta é uma obrigação de estados e municípios. É uma questão estrutural que há muitos anos já vem ocorrendo e que o governo federal tem feito, sim, alguns programas, por exemplo, na Bacia do São Francisco. Nós, já nesse curto espaço de tempo, temos intensificado programas de esgoto e de água para os municípios ribeirinhos do Rio São Francisco e para alguns municípios de alguns rios que deságuam no São Francisco.